NINTENDO BAN Não sei como é que se pronuncia Pode ser que esteja falando errado Eu vou ser bem sincero a vocês Ele me mostrou, eu já gravei o vídeo rapidamente Então eu não mexi em todas as funções Do aplicativo Mas eu acho que ele é uma coisa fantástica Ele vai permitir que você tanto saiba Por exemplo, eu não estou na última versão da Nintendo Será que eu posso pegar esse jogo novo E instalar normal, ou será que eu tenho que usar Aquele recurso do Team Foy Onde ele ignora a versão da Nintendo Então esse aplicativo é a solução Para os nossos, digamos assim Para as nossas dúvidas Tudo que eu estava baixando após a versão 6.0 da Nintendo No meu console, porque eu tenho dois Um que está na versão 6.0.1 E um que está na 5.1.0 No 5.1.0 eu estava instalando todos os jogos Pelo Team Foy Para ignorar a versão Já no console que está na versão atual Da Nintendo eu já instalava normalmente Ou pelo iOS ou pelo Home Menu No caso de um desbloqueio free E agora esse aplicativo Veio para facilitar em muito A nossa vida E eu achei muito interessante Porque ele também mostra a foto dos jogos O que acaba sendo uma sacada bem interessante Que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo O que nós podemos fazer com isso Então vamos agora para o vídeo Na descrição do vídeo Você vai achar o link Para o Switch Backup Manager 1.1.8.zip Que deverá ser baixado Para a sua área de trabalho Vamos agora abrir Esse pacote zipado Dentro dele vai ter Uma pasta Com o programa E você deverá extrair Para a sua área de trabalho 10 MB é pequenininho Então assim que você fizer isso Esse zip não é mais necessário Vou abrir a pasta E vou pegar o último arquivo Que é o Switch Backup Manager .exe Vou abri-lo Não pode tirar de dentro Dessa pasta Se você tirar ele não vai funcionar Aqui está dizendo Que eu não tenho o arquivo keys Onde vão ter todos os jogos Que eu tenha Ou jogos lançados pela Nintendo O melhor é que você deixe Isso ser baixado pela internet Que daí ele vai estar mais atualizado Então aqui falou O case.txt está faltando Você gostaria de baixá-lo automaticamente agora? Então eu quero baixá-lo da internet Vou clicar em sim E pronto Ele criou o arquivo keys Deixa só eu capturar a tela inteira Agora para ficar melhor Quase que eu ia esquecendo Para mim fez diferença Pode ser que para você não faça Se eu simplesmente abrir Esse Switch Backup Manager Ele vai Para cada jogo que ele achar Executar esse daqui Só que o problema é que Pelo meu antivírus Ele vai pedir permissão Para cada vez que ele executar Esse programa Então se eu abrir 100 jogos Ele vai pedir para eu clicar No sim Dando permissão Para esse aqui 100 vezes No Rodrigo Não fez diferença Ele simplesmente executou Mas para mim Foi bem chato Então para vocês fazerem Não terem problema Você Eu fechei o programa Vou abrir ele de novo Eu vou abrir ele como Botão direito Executar como administrador Vou executar como administrador E daí sim Ele não vai aparecer Pedindo permissão Para usar aquele outro programa Então vou dar aqui em sim E vou já mostrar Programa aberto Com o programa aberto Antes da gente escolher As pastas Onde estão os programas Deixa eu mostrar Como que eu organizo Os meus programas Os meus jogos Melhor falando Aqui são os meus jogos XCI Eu até quero pôr as fotos Depois que eu acho Que dá uma organização Muito boa Eu não sei Se você deixar dentro De pastas Subpastas Uma pasta para cada jogo Se irá funcionar Da forma que eu vou mostrar Mas daí vai de você testar Então aqui estão Os meus jogos XCI Eu não tenho muito Vou baixar mais jogos Com esse esquema Do HD externo No XOS Eu achei muito top Vou querer pegar Tudo que eu tenho NSP também em XCI E aqui está a minha pasta Com os NSPs Aqui onde eu tenho mais jogos Aqui já está bem organizado Está vendo esse esquema Que eu pego a foto E eu deixo ela Com o mesmo nome do jogo E daí fica bem organizado Eu achei fantástico Eu pegava essas fotos Pelo CD NSP Mas como ele não funciona mais Pelo menos não Da forma que nós conhecemos Vou mostrar que dá Para vocês fazerem Através desse programa Então vejam Eu tenho uma pasta Com todos os NSPs Está direto Dentro da pasta Sem estarem subpastas E uma pasta Com todos O XCI E agora vamos Enxergar essas pastas Vamos adicionar Essas pastas Está vendo aqui Que eu estou em Local Files Eu vou vir aqui em ADD Eu posso escolher Arquivos Para eu adicionar Não sei se dá para adicionar Vários jogos Ao mesmo tempo Eu acho mais fácil Adicionar o folder Ou seja A pasta Então Local Files ADD Folders Cliquei aqui Agora eu vou vir aqui No meu HD externo Então eu estou lidando Com Local Files Ou seja Com XCI Então deixa eu achar aqui XCI Nintendo Switch E abri a minha pasta Deixa eu ver agora Se ele vai Ah Já começou a exportar aqui Então já deu certo Comentei para vocês A primeira vez Que eu fiz isso Eu não abri como Administrador Não executei o programa Como administrador E para cada jogo Que ele achava Eu tinha que dar um ok Autorizando o outro programa Que está dentro Daquela pasta A poder ser executado Então foi extremamente chato E ainda bem Que eu fiz uma pasta Com menos jogos de teste Imagine se eu faço Na minha Onde eu tenho Uns 800 GB de jogos Ia ser bem complicado Vou fazer um corte Aqui no vídeo E nós já voltamos Assim que acabar Não foi muito demorado Cortei só para o vídeo Ficar um pouquinho Mais enxuto Então ele acabou De pegar todas as pastas Desculpe Todos os jogos XCI dentro da pasta Vou dar aqui um ok O legal aqui Que ele me dá O title ID do jogo Então todos os jogos Que eu tenho Ele trouxe Ele me dá O nome dos jogos Ele me dá O tamanho do jogo Ele me dá O espaço Que o jogo vai ocupar Eu acredito Que isso aqui No NSP Vai ser mais interessante E o interessante Vocês já ouviram falar No jogo Está em Trimed Ou seja Na menor forma possível Os idiomas Que o jogo tem Então deixa eu aumentar Nossa São gigantescos Deixa eu mudar A tela para cá Então ele aqui Me diz Os idiomas Se o jogo Tem em inglês É japonês É japonês Francês Aí ele vai me mostrar Todos os idiomas Que os jogos tem Puxa Alguns tem bastante Deixa eu abrir Mais um pouco aqui Então veja Esse jogo tem o português É o português de Portugal Mas já ajuda bastante Qual jogo É o Lego O Lego realmente tem Então deixa eu fechar Essa parte aqui Deixa eu deixar menorzinho Agora o que eu achei Mais interessante Nesse programa Aqui diz Aqui os desenvolvedores Está tudo bem E aqui ele me diz Qual versão Deixa eu só ver Se eu estou falando No lugar certo Se não eu acabo falando Errado Ah não Está aqui E aqui ele me diz Deixa eu diminuir Essas partes aqui Isso aqui acaba Não interessando Só para ficar melhor Para nós enxergarmos Deixa eu diminuir Essa parte aqui também E o que eu achei Mais interessante Foi isso daqui Ele me diz Qual versão Ah não Tem que ser da Nintendo Que eu estou viajando Ah tá É aqui firmware mesmo Beleza Ele me diz Em qual versão Que Deixa eu só pôr aqui Para o jogo Vai ficar melhor Ele me diz Em qual versão Que o jogo se encontra Então esse jogo aqui One, two, switch É na versão 1.0 Da Nintendo Esse aqui é 5.02 Deixa eu ver Se tem algum jogo Mais alto 5.1.0 De repente Você tem um jogo Que você está Numa versão mais baixa XCI não vai rodar Provavelmente não vai rodar Porque ele não tem Como ignorar Só se você fizer Algum outro Daqueles métodos Que nós temos Aqui no canal Então Esse jogo aqui É 5.1.0 A maioria dos consoles Estão desbloqueados Nessa versão Veja que não tem Nenhum XCI Na versão 6.00 Ou 6.01 Então você consegue Jogar qualquer jogo Dessa minha lista Lógico Se você estiver Por exemplo Na versão mais alta Que é Exigida Que é A 5.1.0 Agora nós vamos fazer O seguinte Nós vamos Abrir a pasta Onde nós temos Os NSPs Lá sim Porque os updates As DLCs Podem ter versões Mais altas Do que a que você está Atualmente na Nintendo Então Eu tenho os jogos Aqui XCI Que estão Como local files Não testei aqui Se você consegue Abrir os jogos Dentro do seu Provavelmente do seu cartão Se você conectar O cartão No computador Não cheguei a testar O que interessa Aqui é o E-shop files Então vou clicar Aqui em E-shop files Vou clicar aqui em ADD Eu quero ADD A pasta Vou escolher A pasta Onde tem Os meus NSPs Pelo menos A maioria deles Tá E vou aqui Selecionar Ao fazer isso Ele vai começar A abrir Vou dar mais um corte Aqui no vídeo Que aqui tem muito Muito jogo mesmo XCI Acho que eram Sei lá 200 gigas 60 jogos Agora são 180 jogos Então vou dar um corte Aqui no vídeo E já voltamos Então alguns minutinhos Depois Não demorou muito Tá Vou clicar aqui Em Done Ok Aqui fica bem interessante Repare Quando eu clico no jogo Aparece a foto Quando está em preto Quer dizer que é o jogo Quando está em vermelho É a atualização O PD E quando ele está Deixa eu ver Acho que em verde Isso Verde Daí quer dizer Que é a DLC Então achei muito bacana Muito bacana mesmo Eu não testei Se você não tiver o ID No nome do jogo Tá Se ele vai dar certo Tá Mas Daí vai de você Pegar e testar Tá Acredito que talvez Não funcione Eu sempre mantenho Os meus jogos Com o numeral Aqui Pra dizer qual é O ID do jogo Eu acho bem interessante Então vamos lá Aqui então Eu tenho Como obter Como clicar no jogo Obter aqui A foto do jogo Do lado Aqui ele me diz O tamanho do jogo Aqui ele não mostra O tamanho que vai ficar Depois Que pena Seria bem interessante Porque vocês sabem Que o jogo NSP Ele depois de aberto Ele fica maior Tá Depois de instalado Aqui a mesma coisa Ele me mostra Os idiomas Que você tem no jogo Aqui ele mostra O nome do jogo Como está O original No meu No meu No meu HD Aqui o desenvolvedor Agora o que vai Interessar de verdade Mesmo É o firmware Deixa eu até Reduzir Trazer um pouco pra cá Olha que interessante O Nintendo 1, 2, Switch Ele nem tem firmware Ele roda em qualquer console Daí eu já tenho aqui O 20XX O update dele Veja O jogo É na 5.0.2 Já o update É na 5.1.0 Então aqui Eu consigo ver Todos os jogos Que eu tenho Deixa eu ver Se eu tenho Algum aqui Que seja da versão 6.0.0 6.0.1 Da Nintendo É que eu separo Por pastas Então deixa eu mostrar Aqui pra vocês Aqui são Tudo que eu baixei Antes da versão 6.0 Da Nintendo Então isso aqui É muito interessante Porque eu tenho Certeza que eu posso Pegar todos os jogos Que eu tenho Nessa pasta E colocá-los No meu console Que está Por exemplo O meu console Mais novo Que eu não atualizei Na 5.1.0 E eu sei Que eu não vou Ter problemas Então vou fazer Aqui um corte Na verdade Eu não vou Fazer um corte No vídeo Eu vou Pegar uma nova pasta Vamos ver O que vai acontecer Então eu vou Dar aqui DD Folder Não sei Acho que ele Não vai perder O que já está Aqui na tela Eu acho Que ele só Vai trazer Essa pasta Está mais E agora eu vou Pegar aqui A pasta Nintendo Switch 6.0 Aqui eu tenho Jogos Que eu não sei Em qual versão Eles estão Mas eu sei Que eu peguei Esses jogos Após A versão 6.0 Da Nintendo Ter sido lançada Então vamos lá Selecionei a pasta Ele vai trazer Ah que legal Acho que ele vai trazer Junto com os Que já tem Então Beleza Aqui foi rapidinho E agora sim Vai dar pra gente Brincar um pouco Deixa eu apertar aqui Pra organizar Pelo firmware Só pra gente ver Quais jogos Ele já requer A versão mais nova Da Nintendo Puxa é bem pouquinho Então veja Mario Kart O update dele Esse aqui está Na versão 6.0 E o Mario Tennis Access O update dele Está na versão 6.0 Então aqui Já ficou bem interessante Porque ele Não achou nenhum jogo Ainda que não possa Se instalar Eu vou pôr Mais uma pasta aqui Deixa eu ver aqui ADD Folder Deixa eu pegar aqui Onde eu baixei As minhas coisas Então downloads Onde eu tenho Os mais novos Aqui eu tenho Jogos Verificados Selecionei a pasta Aqui eu tenho Lá o Starlink O Dark Souls Aqui eu tenho Bastante jogos Dragon Ball FIFA 19 Guacamole Aquele Acho que eu tenho Só o update Daquele novo Lego Starlink Siberian Demissing Thor Fall Então acho que Essa pasta Vai ser a mais interessante Para a gente descobrir Qual jogos Que teoricamente Nós teríamos problemas Então vamos lá Estou aqui por firmware Então já olhando aqui O Demissing O jogo está na versão 6.00 Não é legal que nem 6.001 Desculpe 6.01 não existe Para os jogos Então Siberian O update O update dele Está na versão 6.001 Mas o jogo não O Mario Tennis Que eu já tinha visto O Lego DC Super Villains O update dele O Dark Souls Aqui é o update Por causa da cor vermelha Então veja Então veja o jogo Deixa eu ver aqui Um tal Starlink Está difícil Aqui Caramba Deixa eu achar O jogo Aqui Ah Então deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui O FIFA Não FIFA Fica bem claro Olha agora Não acho nada Ah achei alguma coisa Aqui Deixa eu ver 6.0 Então eu tenho aqui O Mario Kart O jogo Nossa o jogo Na verdade Não tem versão Ele roda em qualquer console Já eu tenho Outro update Que ele é um pouquinho Mais antigo Esse update Está no 5.1 E eu tenho aqui O update 5.2 Tal Que está na versão 1.0 Desculpe Que está na versão 6.0 Que é o update Aqui 1.7 Quando você olha O seu jogo Ele diz para você Em qual versão Que está o jogo Por exemplo Com esse esquema De jogar online Eu quero ver Se eu faço um vídeo Eu só não tive tempo De testar Se eu gostar E achar seguro Tranquilo Eu faço um vídeo E trago para vocês Mas digamos Você vai jogar Mario Kart Eu já tinha Dimento uma coisa Você tem que estar Na mesma versão Que as outras pessoas Então com esse programa É fácil Você ver Qual versão Que vocês estão Ah nós estamos Na 1.6 Daí você está Na 1.7 Opa Então vocês Tem que atualizar Para 1.7 Para que nós Possamos jogar juntos Eu quero jogar O Mario King Rabbids Tá Então estou Na 1.9 Alguma coisa Então fica fácil De todas as pessoas Irem para a mesma versão Veja que aqui No caso Nesse exemplo É maior que a versão Que eu estou Daí eu já teria Que usar o TeamFoy Então isso aqui É uma mão na roda Tá Você pode até separar Vocês viram Que eu tenho uma separação Do que eu baixei Antes da versão 6.00 Da Nintendo Do que eu baixei depois Agora eu vou pôr tudo Que é anterior A 6.0 Só que aqui Numa pasta E o que for acima 6.0 6.01 Que nem existe ainda Nos jogos Daí sim Eu vou pôr em uma pasta Separado Isso aí vai dar Uma organização Muito boa E a última coisa Para finalizar o vídeo Uma coisa Que eu achei fantástico É que após você Achar os seus jogos Ó Você tem que estar Conectado na internet Para ele baixar Ele vai criar Uma pasta Aqui por primeiro Chamada Cache Dentro dessa pasta Vai ter a foto De todos os seus jogos E o legal Essa foto Pode ver 98K 26K Então ela está No formato Bem pequenininho Eu gosto muito De deixar a foto Do meu jogo E o jogo Eu acho que Ajuda bastante Na hora de você Escolher o jogo Que você tem Então como vocês Podem ver Aqui são as fotos De todos os meus jogos Eu acho bem interessante Deixar desse jeito Fica aí uma dica Para quem quiser Eu vejo que tem Bastante gente Que me pergunta Como que você consegue Ter a foto Dos seus jogos Eu consigo ter Na verdade Usando outro programa Como ele saiu do ar Daí eu já não estava Pondo foto Nos jogos novos Mas agora eu achei Uma alternativa Bem legal E rápida Eficiente E principalmente Com os jogos De um tamanho Pequenininho Onde eu posso Ter a fotinha Agora para cada jogo Como eu mostrei No começo do vídeo Espero que tenham gostado Do vídeo Obrigadão aí Rodrigo Rostello Um abração a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau